Explode pé, tá tipo efeito nuclear Sente o clima Raios e trovoados já noite é daquele jeito Quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro Em nova descoberta, madrugada é só doideira Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira cheira De seu e lançamento de coisinho de dedeira Brota a buceta Sente lá com a estrajada, o agro é fechebante Rai níndia com a camuflada, ela joga na cara Se nada é esplanado, então é no CG Lubrifica a bucetinha que eu vou machucá-la Toma, 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 na buceta, na abuso Pede, pede, pau, botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 na abuso Pede, pau, botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 na buceta, toma, toma, na buceta Pede, pau, botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, na buceta, na buceta, toma, na buceta, toma, na buceta Toma, na abuso, pede, pede, pau, botar fundo que ela vai aguentá-la Não tem jeito Pagulho doido hein, brasileiro vinte Solote ou louco me paga, eu sou Z Explode pé, tá tipo efeito nuclear Jango de afirma Raios e trovoado já noite é daquele jeito Quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro Em nova descoberta, madrugada é só doideira Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira cheira De si e lançamento de corrigir de deiteira Brota a buceta Chila com a estrajada, o agro é feio de bandido Rai níndia com a camuflada, ela joga na cara Se nada é esplanada, então é no CG Se lubrifica a bucetinha, que eu vou machucá-la Toma, toma, toma na buceta, não abre o sorriso Pede, 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 pede fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 toma na buceta, não abre o sorriso Pede, pede, pede fundo que ela vai aguentá-la Toma, toma, toma na buceta, não abre o sorriso Pede, pede, pede fundo que ela vai aguentá-la Toma, toma na buceta, não abre o sorriso